E aí família, tudo verde com vocês, gente? Vocês querem saber de informações e o verdão, né? Bom, gente, tá escasso de informação, mas quando tem eu sempre trago aqui pra vocês e tem informação importante, então já deixa o like aí, se inscreva nesse canal, ativa esse sino de notificação pra não perder nada aí sobre o Palmeiras e sobre a Copa do Mundo, tá bom? E bom, gente, vamos lá, antes eu quero indicar aqui pra vocês a Mais Ágil, empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Se você tem direito ao FGTS e não sabia que você pode antecipar esse dinheiro, você pode. A Mais Ágil vai te ajudar, dinheiro na sua conta em até 24 horas, então chama lá o pessoal da Mais Ágil, fala que você viu aqui no canal uma palestrina, belezinha? O contato está aqui embaixo na descrição, fechou? E bora lá então, gente, vamos trazer informações importantes aqui pra vocês, gente. Chegou a hora do adeus. Quem é esse jogador que ficou 18 anos aqui como jogador do Palmeiras? Eu acho que muita gente nem vai lembrar quem é. Gente, o Vitor Luiz, nosso querido lateral, gente. Bom, pra quem não lembra, ele chegou no Palmeiras em 2004 pra jogar ali pela categoria de base do Sub-11. E aí ele passou por todas as categorias, de todas as idades ali da categoria de base do Verdão, até chegar no profissional em 2014, se eu não me engano, tá? E aí no profissional, né, não conseguiu se destacar tanto. É, foi importante ali, sim, alguns momentos em 2014, até na campanha de 2018 aí contra o Santos, ele também fez um gol importante, mas ele sempre declarou amor ao Palmeiras assim como torcedor mesmo, né? Então, assim, ele sempre respeitou o Palmeiras, mas não é o lateral que o torcedor sonhava, enfim. Acaba o vínculo dele. Ainda, eu vi muita gente se questionando o porquê que demorou tanto tempo pro Palmeiras desfazer esse vínculo aí com ele, já que tem tantos jogadores que passam pela base, mas logo depois quando entram no profissional, já procura o teu rumo quando não dá certo, né? Já procura o rumo e acabou. E ele ficou 18 anos no Verdão. Mas, assim, desejo sucesso ao Vitor Luiz, que sempre respeitou o Palmeiras, como eu acabei de citar, que ele consiga se destacar em outros clubes, infelizmente aqui no Palmeiras não deu. Quero saber de você, torcedor, se você lembrava dessa informação de que o Vitor Luiz estava no Verdão desde 2004. E se você gostava do Vitor Luiz, vai sentir falta. Ele estava emprestado, né, gente? Se eu não me engano, pro Ceará. Me conte aqui embaixo o que vocês acharam aí dessa informação. Belezinha? E, gente, pra finalizar o vídeo aqui, mais duas informações importantes, tá? Piqueireis valorizou o seu salário. Teve a valorização do seu salário aí. A diretoria do Verdão valorizou o salário do Piqueireis. Por quê? Porque o Piqueireis tá sendo cobiçado, gente. É, eu já trouxe vídeo aqui pro canal falando que ele estava sendo bem visto lá fora e poderia ter outro destino caso o Palmeiras não se mexesse. O Palmeiras aumentou o salário dele, né? Acaba dando uma motivação pro jogador aí. E só que o contrato dele continua até o final de 2025. Mas eu acredito que isso acaba segurando, sim, o jogador aí pra que ele não, né, não fale, não. Não tô feliz aqui financeiramente, provavelmente ele vai tá, né? Não tô feliz aqui, quero procurar outro rumo. A não ser que seja a vontade dele, né, de jogar em outros lugares, assim como foi a do Scarpa. Mas financeiramente o Palmeiras falou, vem cá, amigão. Vou dar uma valorização pra você e merece, né, gente? A gente sofreu muito com o lateral esquerdo, né? Antes do Vinha, a gente sofria todo ano, todo ano, todo ano. E aí veio o Vinha e se deu super bem. Quando o Vinha saiu, o torcedor ficou preocupado. Chegou o Pique Reis e mostrou que, pra mim, é uma opinião. Pra mim, é melhor que o Vinha, tá? E ganhou o seu espaço, a titularidade aí. Vem fazendo um trabalho ótimo no Palmeiras. Então, assim, essa informação eu achei perfeita, maravilhosa. E quando precisa elogiar, a gente elogia aqui também. Podemos assegurar aí que, pelo menos, o Pique Reis não vai nos deixar, né? Tomara. E, gente, só pra finalizar aqui, eu quero comentar sobre o Dudu, que vocês ainda estão perguntando muito. E eu tô aqui falando de valorização de contrato de jogador, jogador indo embora, enfim. Até agora não tem nada ainda, tá? O torcedor está desesperado porque simplesmente não falam mais nada sobre o Dudu. Eu pedi calma pra vocês, continuo pedindo calma, acho que vai dar bom. Ele deve estar lá curtindo a lua de mel dele, né? Pra quem não sabe, o Dudu acabou de casar aí, de novo. Então, ele deve estar curtindo. É lógico que o empresário dele deve estar, sim, em conversas ainda com o Palmeiras. Mas, às vezes, precisa da presença do próprio jogador, né? Só que o torcedor quer saber o destino de Dudu, o que vai acontecer com o Dudu. Será que o Dudu vai renovar o contrato? Não vai? Porque já renovaram com um monte de jogador, né? O Dudu vai ficando. Bom, gente, eu falo, peço pra vocês mais uma vez, calma. Pra mim, o meu feeling aqui, 99,9% que o Dudu assina, sim, com o Palmeiras, tá? Mas, até então, não tenho nada porque vocês ficam lá perguntando. Já saiu alguma coisa sobre o Dudu? Tô vendo que o Palmeiras tá renovando com um, com outro e com o Dudu nada. Até agora, realmente, não tem nada de novo, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo. Volte quando tiver mais informações do Verdão. Tamo junto, família. Até mais. Avante, palestra.